Oi gente, hoje eu vou ler o livro A Princesa e o Sapo, de Disney Clássicos Ilustrados e da editora Girassol. Vamos lá! Tiana e Charlotte eram duas lindas garotinhas, amigas inseparáveis que viviam em Nova Orleans. A mãe de Tiana sempre contava histórias e elas adoravam o do sapinho que virava príncipe, especialmente quando a princesa o beijava e ele voltava a ser gente. Tiana jurou que jamais beijaria um sapo. Já Charlotte disse que, para se tornar uma princesa, beijaria até 100 sapos, se fosse possível. Imagina um beijar 100 sapos. O tempo passou e a Tiana cresceu. Ela sabia cozinhar muito bem e sonhava em abrir o próprio restaurante. Os amigos sempre a convidavam para sair e se distrair, mas ela só trabalhava e não tinha tempo para mais nada. Um dia, o príncipe Navan veio à cidade. Charlotte viu que essa era sua chance de se tornar uma princesa. Então, organizou uma festa em homenagem a ele. Porém, ninguém sabia que o príncipe havia sido deserdado pelos pais por ser irresponsável e queria arranjar uma jovem rica que o sustentasse. O bruxo doutor Facilier descobriu o segredo do príncipe e decidiu ficar rico auxiliando aquele tolo. Chamou Navan e seu assistente e disse que o ajudaria a arrumar uma noiva mediante uma recompensa. Então, o transformou Navan em um sapo e o assistente em Navan. Durante o baile, a qual compareceu elegantemente vestida, Tiana ficou na varanda. Contemplando o céu, ao ver uma estrela muito brilhante, ela resolveu fazer um pedido. De repente, apareceu um sapo, falante dizendo que era o príncipe Navan. Como achava que Tiana era uma princesa, implorou para que ela o beijasse, pois o feitiço seria desfeito. Ele era tão chato e insistente que Tiana aceitou e o beijou. Mas, ela se transformou em uma sapa. Navan explicou então a Tiana o combinado com Facilier, que fizeram o feitiço. Ela ficou arrasada. A única pessoa capaz de quebrar o encantamento era uma velha feiticeira chamada Mama Audrey. Ela disse que Navan teria que voltar à cidade, forçar Charlotte a beijá-lo, pois ela era uma princesa naquele carnaval. E o beijo de uma princesa seria o suficiente para quebrar o feitiço. Assim, Navan e Tiana voltariam a ser humanos. De volta à cidade, os dois sapinhos perceberam que estavam apaixonados. Navan entendeu que o dinheiro não era tudo na vida. E Tiana sentiu que devia dar valor não só ao trabalho, mas também aos amigos e a Navan. O casamento de Charlotte com o falso príncipe aconteceria naquela noite. Os sapinhos tinham pouco tempo. Quando chegaram à festa, não havia mais tempo. O falso príncipe estava prestes a se casar. Assim, Tiana correu, arrancou um talismã mágico do Dr. Fassilier e o despedaçou em pedaços. Isso fez com que o bruxo desaparecesse. E com ele, o segredo para voltar a ser gente também se foi. Depois que os sapinhos explicaram toda a história, Charlotte ficou emocionada com o que a amiga fez. E decidiu retribuir beijando o sapo. Mas o feitiço não foi desfeito. Tiana e Neven resolveram se casar, mesmo sendo sapinhos. A mamãe, O.J., mandou que o sapo beijasse a noiva. Ele obedeceu. E ao casar com o príncipe Neven, Tiana virou uma princesa. Então, uma energia mágica os envolveu, transformando-os em seres humanos novamente. Os dois se casaram e Neven ajudou Tiana a abrir seu próprio restaurante. Assim, viveram felizes para sempre. Fim. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá like no vídeo, se inscreva no canal. Ativa o sininho, compartilha o vídeo e compartilha o canal. Tchau. Tchau.